Vocês vêm pedindo muito The Escape, não é à toa, o jogo é muito bom, né? Eu tô realmente muito viciado, mas depois da nossa última tentativa de fuga, que deu muito errado, eu realmente percebi que a gente precisava melhorar a situação ali, né? Bom, então eu joguei por um tempo e eu deixo de trazer um resumindo pra vocês, pra que a gente consiga se localizar na história. O Patif passou um tempo na solitária, e esse tempo que ele passou descascando batatas e descansando, foi bom pra ele começar a refletir sobre algumas falhas que ele tava cometendo na tentativa de fuga dele. Bom, esse tempo aqui na solitária é bom pra refletir sobre as coisas que estamos fazendo errado nessa fuga. Eu me apressei, eu sei, vamos descascar umas batatas aqui, que será um pouco esse vídeo. Meu erro foi claro, eu tentei fugir muito cedo. Eu tenho que voltar pra minha rotina normal. A ideia aqui vai ser realmente reconstruir tudo que estamos fazendo. Eu preciso ser o rei dessa prisão. Pra isso eu preciso de influência, inteligência, força e principalmente muito dinheiro. A gente bolou alguns passos pra conseguir fugir, e entre esses passos o principal é nós temos que ficar mais fortes e mais inteligentes. Mas muito mais importante do que isso, nós temos que ficar influentes dentro da prisão. E como é que você fica influente dentro da prisão? Ficando rico. Então, eu passei recolhendo diversas missões, diversos objetivos com os outros prisioneiros, pra que a gente pudesse acumular dinheiro e planejar melhor a nossa fuga. E aí, Jordan, o que você precisa? Bom, meu amigo está no último dia do Spa Day. Você pode fazer um kit de manicure e seria um presente. Bom, conversei com todos na prisão. Todos mesmo. Eles me ofereceram algumas boas oportunidades pra levantar uma grana aqui dentro. E aí, oficial Cartel, estão me comportando bem, não? Sim, Patife, você está se comportando bem. Hora do exercício. Chats, fiz o seu trabalho. Vamos para o exercício. É um momento importante no meu dia também. Afinal de contas, estou fraco. Hora do banho. O pessoal saiu da academia, mas eu decidi continuar. Eu ainda tinha um pouco mais de energia pra queimar. E isso me mantém com a mente no lugar. Tenho um trabalho de mula pra fazer. A grana não é muito boa, mas o trabalho é simples. Entrei na sala do marching. Roubei o pote de tinta solicitado. Aproveitei a hora da janta pra pegar mais serviços. Eu preciso localizar uma gaita para o rock. Mais um serviço bem concluído, 90 de dinheiro, vamos fazer mais. O grande problema é que como a gente tentou fugir, a gente deixou a prisão num estado de caos. Os prisioneiros estão muito agressivos, então toda hora eles estão lutando entre si e brigando com policiais. E os policiais estão assim, principalmente pra mim, que tentei fugir. Então, qualquer pisada na bola minha, os caras vinham e me sentavam a porrada. Puta vida, eu cometi um erro gravíssimo. Eu tava com contrabanda e passei pelo detector de metal pra entregar o objeto. Bom, vou tentar dormir e ver se amanhã... Eita, eu vou apanhar. Ok, apanho um pouco mais. A polícia tá realmente pegando muito no meu pé. Um dos policiais entrou num conflito com um prisioneiro e desmaiou. E aí eu consegui roubar uma chave verde. E essa chave podia ser o caminho, talvez pro gerador, talvez até mesmo pra saída. Oh, louco, alguém bateu num policial. É uma oportunidade muito boa. Eu consegui uma chave. Eu consegui a chave verde. Foi muita sorte. Um policial desmaiado. O problema é que eles deram falta da chave. E aí eles fecharam a cela, eles declaram que todo mundo tinha que ficar preso da cela. E eles passaram a revistar uma cela por cela. E novamente, o nosso maior inimigo dentro dessa prisão, os cães, conseguiram farejar e localizar a chave. Eu dei sorte. Eles não colocaram a culpa em mim. Isso, inclusive, tirou os meus níveis de procurado. Então eles acharam a chave e eu saí ileso. Ah, droga, eu não estive no holkau. Eles sentiram falta da chave que sumiu. Eles estão procurando a chave. Por sorte, ninguém faz deck, sou eu que roubei a chave. Eu vou dar uma descansada enquanto isso. Deixa o circo pegar fogo, não é problema meu. O cachorro está procurando pelas celas. O clima aqui na prisão está muito tenso. Não é possível. Eles acharam? Maldito cão! Ele encontrou a chave escondida? Ok, então acabamos de descobrir outro problema. Minha mesa não é o lugar mais seguro de todos para guardar as coisas. Eu consigo movimentar ela. Eu preciso fazer alguma coisa para cortar a grade no teto. Mas que merda! Essa parada me fez perceber que eu preciso preparar melhor o terreno antes dessa fuga. Eu estava tentando ir muito direto ao ponto. A minha cela é a minha base. Então eu preciso construir uma grade falsa para o teto. Eu preciso construir uma grade falsa para a entrada. Eu preciso ter todo um cenário propício para que eu consiga esconder as chaves. Eu também já deixei um molde pronto para caso eu consiga a chave do gerador. Para que eu possa roubá-la e fazer uma cópia para mim. Para que eu tenha uma versão dessa chave. Para que no dia que eu for fugir, eu consiga desligar as tuas. Temos um pouco de free time. Eu preciso estudar. Vamos ler alguns livros. E pensar o que podemos fazer. Deixa eu ver, eu não estou com o meu pique de manicure para entregar para o oficial. Bom, eu preciso de mais lixo do que fita isolante. É o melhor caminho que eu posso seguir. Fita isolante, uma boa. Preciso de papel higiênico e cola. Esse horário de vídeo de hoje é muito importante. Eu preciso de mais um tubo de cola. Eu preciso dar um jeito de abrir aquela parada no teto. Eu achei, era isso que eu precisava. Vamos embora. Bom, eu preciso urgente de mais um papel machê, velho. É uma parada que se eu não achar, eu terei sérios problemas aqui. Tem mais uma chamada. Talvez seja uma boa hora para eu tentar comprar. Bom, comprei a minha lixa. Isso é interessante também. Mais uma lixa, ótimo. Todo o dinheiro que eu guardei, eu acabei gastando. Com as coisas um pouco mais tranquilas, aí era só finalizar tudo. Eu precisava organizar um pouco melhor o meu inventário. Eu precisava ver se algum desses caras vendia cola, vendia navalha. Todas as palavras que eu estou precisando para deixar o meu personagem pronto, certo? Então foi aí o tempo de me preparar tudo para ir descansar para um novo dia. Por que os caras estão malucos? Bom, o dia foi produtivo. Eu trabalhei, as coisas renderam até que bem. Está na hora de descansar e me preparar, pois a fuga está próxima. É isso, meus queridos. Se vocês quiserem, a série pode continuar desse jeito que foi, mais história contada e tal. Ou a gente pode voltar com o gameplay comum a partir de amanhã ou depois de amanhã. Enfim, não sei. Eu acho que a fuga não está muito longe, não está parecendo muito difícil. Mas está muito divertido. Espero que vocês tenham gostado. Sim, conto muito com o apoio de vocês e mais do que nunca com o compartilhamento. Sabe aquela setinha assim, viradinha? Clica nela. Se você tinha até aqui, é porque você gostou. Então se eu te causei algumas risadinhas, uma diversão, clica aí no compartilhar. Manda no seu Facebook, manda num grupo, manda no Twitter. Manda para um amigo no seu WhatsApp e manda um print no Twitter para eu poder te agradecer. Beleza? Meus queridos, tamo junto. Um beijinho, até a próxima e valeu.